Olá pessoal, bom dia. Hoje vou fazer essa videoaula para vocês, fazendo um resumo de todo o material harmônico que já temos com relação à expansão da função dominante. No semestre passado, tínhamos estudado a utilização dos dominantes secundários dentro desse projeto de ampliação da função dominante, estendendo a outros graus da tonalidade o dominante, que nós chamávamos de dominantes secundários. Ok? E esse semestre nós começamos falando do subquinto, ou seja, um acorde que tem as mesmas características do dominante, tanto do dominante primário como do dominante secundário. E esses acordes, eles podem, evidentemente, como o nome já diz, subquinto, ou seja, eles substituem o quinto grau, eles exercem a mesma função porque eles possuem o mesmo trítono. Então, evidentemente, o acorde que exercerá essa função, ele tem o mesmo trítono do acorde de dominante. Então, veja, aqui eu tenho na minha tela os graus da tonalidade de dó maior. Ok? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o primeiro grau. Não tenho aqui o sétimo grau, justamente porque o sétimo grau, ele é um acorde que não é um acorde de chegada, né? Ele é um acorde também que pode exercer a função dominante, como já vimos em outra ocasião. O subquinto, ele é um acorde que está exatamente a um trítono de distância do acorde de dominante. Veja, por exemplo, eu tenho aqui, olha, o segundo grau, um acorde de ré menor com sétima. O dominante dele nada mais é do que o acorde de lá com sétima, ou seja, um acorde que contém a sensível do tom e a sensível do modo, ou seja, ele tem o do sustenido e tem também a nota sol. O acorde que possui exatamente essas duas notas, enarmonizada, evidentemente, é o acorde de mi bemol. Vamos colocar aqui, olha, o acorde de mi bemol. O que? O que que acontece? O acorde de mi bemol possui a nota sol e possui a nota ré bemol como sétima, que na verdade é o dó sustenido. Então, vocês vão perceber que o acorde de subquinto, ele se localiza exatamente meio tom acima da onde ele irá resolver. Ok? Por exemplo, aqui, olha, mi menor, o dominante dele não é um si sete, nós temos a nota ré sustenido, que é a terça, e o lá, que é a sétima, né? O que acontece? Ele está exatamente meio tom acima, olha aqui, o lá está aqui no acorde como terça, e o mi bemol seria o ré sustenido do antigo acorde. Então, vocês vão percebendo que todo acorde subquinto, ele se encontra meio tom acima, está vendo? Olha, veja que eu escrevi só o bemol e não o fá sustenido, justamente porque se a resolução é descendente, eu dou preferência para os bemóis, já que a resolução é descendo. Veja aqui, aqui eu vou colocar, olha, lá bemol, está vendo? Lá bemol, sete. E aqui eu vou colocar, então vocês percebam que todo acorde subquinto, ele possui o mesmo trítono do acorde de dominante. A diferença é que ele está resolvendo meio tom abaixo. Está vendo? Meio tom abaixo. Ok? Muito bem. Vocês viram que, tanto os dominantes, os dominantes secundários, eles também podem ser desdobrados em 2, 5. Então, nós também poderemos exercer aqui o mesmo trabalho, fazer essa subdivisão. Vou ajeitar aqui e vou fazer também a mesma coisa. Eu posso aqui, olha, fazer o segundo subquinto desse grau aqui, que nesse caso é Ré menor. Qual é o segundo grau em Ré menor? É Mi menor... Opa! O segundo grau, ele é Mi menor 7, com a quinta diminuta. Está vendo? Então, eu estou fazendo aqui, olha, eu usei o meio diminuto, pelo fato, tá? Pelo fato de estar preparando a chegada de um acorde menor. Aqui, faria a mesma coisa, olha. Segundo grau, Fá, sustenido, menor 7, com a quinta diminuta. O famoso acorde, meio diminuto. Mesma coisa eu poderia fazer aqui, olha. Só que aqui estamos indo para Fá maior. E qual é o segundo grau de Fá maior? Ele é... Só menor. Dois subquinto do quarto grau. Mesma coisa eu faria aqui, olha. Dois subquinto do quinto grau. Veja. Mesma coisa eu faria aqui também. Dois, né? Então, ó, Si menor 7, bemol 5. Por quê? Por quê? Lá menor, não é? Como se fosse o segundo grau da tonalidade de lá menor. E aqui, por fim, eu teria... Pronto. E aqui está feito o desdobramento. Dois subquinto de cada um dos graus da tonalidade em questão. Ok? Bom, agora... Temos mais uma outra possibilidade de... A gente pode ter diversas combinações, não? Se você for pensar, vamos imaginar agora uma outra situação. Aqui, olha, eu estou fazendo dois subquinto de ré menor. Mas, olha, o mi bemol, ele é subquinto de ré menor. Mas ele também é dominante de alguém. Ele é dominante de alguém. Ele é dominante de quem? De lá bemol. Então, eu poderia fazer dois dominantes de lá bemol. Mas, na verdade, eu vou para o segundo grau. Então, se eu colocasse aqui, ó... Olha, é como se eu tivesse fazendo dois, cinco de lá bemol. Mas, na verdade, eu estou indo para o segundo grau. Então, isso soa um pouco como uma cadência interrompida. Então, eu estou associando um outro segundo grau. Como se eu fosse trabalhar o mi bemol como um dominante. Mas, na verdade, ele é um subquinto para onde eu estou indo. Então, eu preciso de todo o processo para entender que isso aqui é um subquinto e não um dominante. Se eu olhar somente aqui, ó, para dois, cinco, que eu estou fazendo aqui, ó... É dois, cinco de lá bemol. Mas, na verdade, o que vai me definir que isso aqui não é um dominante, sim, um subquinto? Ele não é um dominante... Ele será um subquinto daqui, ó... Do segundo grau. Mesma coisa, ó... O fá é dominante de quem? De si bemol. Então, o que eu posso fazer aqui, ó... Eu posso imaginar de colocar aqui o segundo grau de si bemol. Tá vendo, ó... Segundo grau de si bemol. É como se eu estivesse fazendo dois, cinco de si bemol. Mas, na verdade, é um subquinto. E vindo para cá... Aqui, ó... Fá. O sol bemol, ele é dominante de quem? O sol bemol, ele é dominante de do bemol. Ok? Então, eu poderia colocar aqui, ó... É como se eu estivesse fazendo dois, cinco de do bemol. Mas, na verdade, estou vindo para o acorde de fá. Ok? Então, isso traz uma riqueza? É claro que essas possibilidades a gente vai utilizar se a tonalidade permitir, evidentemente. Aqui, por exemplo, ó... Estou vindo para o acorde de sol. Lá bemol é dominante de quem? De ré bemol. Eu posso, então, pegar aqui e colocar o segundo grau de ré bemol. Bom, pronto. E aqui estaria feita a sequência. Isso aqui, gente, vindo para cá, acaba soando como se fosse uma cadência interrompida. Ao invés de eu ir para o ré bemol, eu estou vindo para o sol. Tá? Aqui, mesma coisa, ó... Qual é o segundo grau? O si bemol? Não é quinto grau de mi bemol? Sim. Qual é o segundo grau de mi bemol? É menor. Tá? E aqui, mesma coisa, né? Eu poderia colocar aqui, ó... Ré bemol. Eu poderia colocar aqui, lá, bemol menor 7. Eu estaria fazendo 2, 5 de sol bemol. Mas estou indo para o acorde de dó. Tá? Então, nós temos muitas possibilidades, tá? Eu poderia também, pessoal, associar, lá, colocando aqui também, ao invés de colocar o subquinto, colocar o dominante secundário. Mas, poderia colocar o dominante secundário. E eu teria uma sequência um pouco mais diferenciada. Vamos colocar aqui, ó... Vamos colocar aqui, ó... Qual é o dominante daqui, ó? Então, vamos colocar aqui, ó... Si bemol menor... Lá, 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 7. É também uma possibilidade. Dó menor... Vamos colocar aqui, olha... Si com sétima. Vamos colocar aqui, ó... Dó com sétima. Tá vendo, ó... Ré bemol, dó com sétima. Veja que eu faço um encaminhamento aqui, olha... De semitom entre eles. Poderia fazer aqui... Vamos aqui, ó... Colocar aqui o dominante, ó... Mi bemol... Ré 7. Tá vendo, olha... O segundo grau... Da tonalidade que eu iria... Isso tudo, gente... Se a melodia nos permitir, né... São possibilidades que a gente tem pra enriquecer o nosso processo. Eu posso fazer aqui a mesma coisa, olha... Eu posso pegar aqui, ó... E colocar o dominante. E aqui... E aqui fazer o mesmo. Só o 7. Então eu crio uma variedade de possibilidades, tendo presente... O dominante secundário, o subquinto e os seus segundos associados dentro de algumas combinações possíveis. Ok, gente? Ok, gente? Então tá aí. Hoje fizemos um resumo desse nosso procedimento técnico, utilizando os subquintos e seus segundos associados. Ok? Esse foi um resumo. E até o nosso próximo encontro. E aí... E aí...